Dois homens foram presos hoje em São Paulo pelo crime de importunação sexual. Desde que a nova lei começou a valer esta semana, já são cinco casos só no transporte público da capital. Daiane seguia para o trabalho quando viu o encarregado de construção Ricardo dos Santos, de 42 anos, assediar uma estudante de 16 em pleno vagão do metrô. O senhor está com algum problema? Eu estou vendo que o senhor está passando a mão nessa menina. Ele tirou os fones de ouvido e falou que ele não estava fazendo nada. Ela tinha começado a falar com a mãe dela no telefone, se eu não me engano. Então ela começou a chorar. Ao perceber o desespero da vítima, a testemunha resolveu agir. Daiane gritou por socorro. Um policial militar prendeu então o homem. Eles pediram ajuda na saída do vagão para as seguranças da estação, que trouxeram todos aqui para a delegacia. Alguns minutos depois, na mesma delegacia, mais um caso de importunação sexual. A vítima, dessa vez, é uma jovem de 18 anos. O trem estava cheio, ele foi por trás de mim o tempo todo, eu revirando, revirando, revirando. Parou o trem, ele passou mal em tudo. O técnico de ar-condicionado Marcos José do Carmo, de 49 anos, é o acusado. Ela mexia, mas ele em cima, tipo, acolchando ela. Aí foi onde ela começou a chorar, e foi onde eu falei, ô, você é louco e tal, tipo, falando que ele, não, não fiz nada, você fez sim que eu vi. Desde a mudança na lei, essa semana, casos como esses passam a ser considerados crimes com pena de até cinco anos. Já no Rio de Janeiro, um funcionário da Agência Nacional do Cinema foi exonerado, depois de ser preso por importunar uma mulher dentro de um ônibus. Uma menina de 14 anos se revolta com a situação. Você fez sim. Assume, seja homem de azul. Motorista, o senhor pode abrir a porta para esse homem sair? Nunca mais faz isso. Você está me escutando?